E nós vamos falar sobre o comportamento do mercado agora com o Rafael Panonco, que é analista-chefe da Toro Investimentos. Rafael, boa tarde. Olá, Denise. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente falando do mercado. Bom, Rafael, pelo menos por enquanto o mercado financeiro não está aceitando essa ideia de que não haverá interferência nos preços, que se tenta apenas manter um equilíbrio. A gente tem a Bolsa de Valores em queda de 4,33%, as ações da Petrobras com queda de mais de 20%, queda também de outras ações estatais, pelo receio de outras interferências, ficou no ar aquela questão de energia, que o presidente não disse ainda o que poderá acontecer. Mas, Rafael, eu queria a sua avaliação do momento hoje. Qual é a percepção agora do mercado em relação a toda essa situação? Eu acho que o investidor está sendo cauteloso diante das ações da Petrobras, justamente porque o passado da Petrobras, o passado recente, nos retoma a um cenário de intervenção política. Eu acho que não cabe comparar os dois cenários. O governo anterior tinha uma intervenção, teve todo o histórico de corrupção, isso foi deixado para trás, foi uma página virada pela empresa, a empresa hoje é outra, tem uma gestão completamente diferente, reduzir o endividamento, vem dando resultados, mostrando lucro, só que essa atitude realmente do governo traz um pouco desse fantasma do passado, de intervenção, os investidores reagem muito mal a essa medida, queda hoje de 20%, na sexta-feira já tinha caído e impacta todo o mercado. Qual é o medo do investidor? É que o governo dê uma guinada na sua política econômica, e isso acaba afetando toda a economia. Hoje, no cenário atual para Petrobras, eu ainda aguardaria um pouco o que vai acontecer daqui para frente. Eu concordo no sentido de que é uma intervenção, é uma troca na presidência, mas não é uma intervenção na política de preço da empresa. Pelo contrário, eu ainda acho que coisas precisam desenrolar dessa mudança de comando para que a gente tenha uma visão mais pessimista. e eu ainda continuo tendo uma visão otimista no longo prazo para a Petrobras. Eu acho que o que trouxe mais apreensão para o mercado é que essa troca do comando decidida pelo presidente, que ainda tem de ter aprovação do conselho, veio em meio toda a discussão em relação aos preços, o presidente reafirmando que ele não concorda com toda a volatilidade, ele já teve projeto para mexer na questão tributária. Então, veio num contexto em que a impressão que fica é que houve mudança exatamente para ver interferência. É, é esse cenário que se desenha. O mercado vive de expectativa. Se existe expectativa positiva, sobe antes. Se existe expectativa negativa, cai antes. Então, existe realmente uma incerteza muito grande. E aí, vale lembrar que o aumento do combustível não está simplesmente atrelado ao preço do barril do petróleo. Se a gente for olhar o preço do barril do petróleo, ele oscila hoje entre 60 e 65 dólares, que é o mesmo patamar de preço antes da pandemia, ou seja, na pré-pandemia. A gente tem que olhar que o que influencia mais hoje esses reajustes é o preço do dólar. O dólar na casa de 5,50, quando a gente compara o mesmo período, a gente tinha um dólar na casa de 4 reais pré-pandemia. E isso tudo realmente provoca. Não é simplesmente a alta recente do preço do barril do petróleo. E por que o dólar está no patamar que está hoje? E aí você tem um cenário onde realmente a deterioração das contas públicas, o endividamento, tem uma parcela bem considerável nessa situação que a gente vive hoje. É, então, uma acomodação do dólar também dependeria de ações do governo, no sentido de mostrar maior responsabilidade fiscal. E lembrando que hoje o dólar já bateu na faixa dos 5,52, agora diminuiu um pouquinho a alta, sobe 1,38, a cotação de venda está em 5,46 reais, mas tudo que traz instabilidade e incerteza em relação à economia acaba tendo reflexos também no dólar, né? Exatamente. Todo um cenário de incerteza acaba refletindo no dólar. Para os nossos ouvintes entenderem, quando a gente olha para a Bolsa de Valores e a gente vê esse cenário de incerteza, o investidor, ele tende a buscar investimentos mais seguros, mais conservadores. E aí você tem um movimento de queda generalizado, como a gente assiste hoje, não só a Petrobras caindo, mas a grande maioria das empresas do índice Bovespa e do mercado caindo também. E a saída de capital, ou seja, a saída de capital provoca a alta do dólar. Então, resumidamente, eu acho que esse cenário explica bem. O investidor, pessoa física, ele tem que ser cauteloso, sim, mas ele também não deve aderir a esse frenesi de preocupações antes do acontecimento dos fatos, né? Não é porque a Petrobras está caindo 20% que eu tenho que correr e me desfazer do papel. Eu vejo que essa chuva de notícias às vezes criada nas redes sociais provocam uma crise às vezes onde não tem. O investidor, a pessoa física, ele tem que, nesse momento, ter um pouco de cautela, ser mais tranquilo e não sair se desfazendo das ações da sua carteira. E, por outro lado, qual é a hora de comprar? Será que está na hora de comprar? Caiu 20%? Está barato? Não está barato? Eu também chamo atenção para ter cautela. Não pode sair comprando, disponibilizar o capital para compra todo num dia só porque caiu 20% hoje porque ela pode continuar caindo nos próximos dias, no desenrolar dessa história. Então, eu acho que a palavra cautela resume bastante o que o investidor, a pessoa física, tem que ter no momento. A gente viu que, desde ontem, as ordens eram de venda das ações, exatamente por não se contar com uma definição de cenário no curtíssimo prazo. Tomara que venha essa definição. Agora, é importante ressaltar que houve queda das ações de ADRs também no exterior e também de fundos que negociam ações brasileiras. Então, foi um reflexo meio geral. Todo mundo em alerta com o que está acontecendo no Brasil. Exato. Eu acho que é um reflexo não só nas ações de Petrobras, mas todos os investidores, não só investidores domésticos, mas no mundo afora, olham esse tipo de atitude do governo com um sinal de alerta. Ou seja, será que o governo que antes tinha um discurso de privatizações, um discurso mais liberal, está virando a direção para ser um governo mais populista? Isso ainda é uma incógnita. Não dá para a gente afirmar, mas diante desse sinal de alerta, muitos investidores acabam reduzindo suas posições no Brasil e alocando em outros mercados. Então, você vai ver as ADRs lá fora caindo, não só de Petrobras, mas de outras grandes empresas brasileiras também acabam entrando um pouco nesse reflexo de queda nos mercados. Perfeito. Ouvimos o Rafael Panonco, que é analista-chefe da Toro Investimentos. Rafael, muito obrigada. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Eu que agradeço.